No Premier Combat deve ter estranhado ele falar português, ele vem muito ao Brasil também o Brian Rafiki, é um ano e meio que ele vem direto ao Brasil. Vamos ver a ficha técnica dos dois? Vamos dar uma olhada. Confronto Brasil e França aí, olha aí, o Machida 79 quilos, 80 quilos o francês, 1,77 o Shinzo Matida, 1,75 o Rafiki, Karateca, né, o Shinzo Matida, assim como o irmão dele, o Lioto, e boxe e jiu-jitsu, modalidades do Brian Rafiki. É a faixa azul de jiu-jitsu, é a faixa marrom de Muay Thai, o Brian Rafiki, é jovem, né, tem 20 anos, o pessoal da BTT entrando com ele, tá muito bem assessorado, tá muito bem treinado com certeza, vai ser uma parada difícil pro irmão do Lioto, o Shinzo Matida, hein. A luta duríssima, o... O Jukão é um lutador muito técnico e que passa isso, lógico, para seus alunos, e o Shinzo Matida é um cara rápido, preciso, hein. Olha aí os dois, Brian Rafiki e o francês à esquerda no vídeo, e os dois com muita sede, né, você tá vendo aí que o Marcos Vinicius vai autorizar, vamos à segunda luta do Jungle Fight 6. Início de luta, tá fugindo do raio de ação do Shinzo Matida, vai pras pernas do Shinzo, hein. Olha como entra bem com o antebraço na frente do Shinzo Matida, pra evitar a entrada do Rafiki. Jogando bem estilo, olha lá, o antebraço sempre na frente, estilo bem marcado do Karate, que usa o Shinzo Matida, ó, esperando a entrada. E agora consegue levar, insiste, ele tava marcando a entrada ali do Brian Rafiki, mas agora insistiu e conseguiu. É, o Brian Rafiki não quis trocar muito com o Shinzo não, hein, foi logo pras pernas dele, pra derrubar e conseguiu. Tá aí no meio do ringue, por cima, o francês Brian Rafiki, que inclusive tem a vitória no Minotauro Fight 1, né, contra o Averaldo Ferreira, a vitória do Brian Rafiki. Por isso que ele fala português, já tá um bom tempo no Brasil. Porque ele empurrou ali a perna pra criar um espaço, só que veio rápido pra dentro dele o Brian. Vai se fechando pra não deixar que o Brian consiga colocar os ganchos. Sempre usando o antebraço, e agora com muita consciência, quando aguarda ali na frente, o Rafiki. Aí o Shinzo Matida, que realmente parece preferir essa luta em pé, pelo menos até esse início aí de luta, primeiro round. Tá mostrando uma boa postura em pé o Shinzo Matida. Olha como é que é rápido na entrada, Marcos, do soco. E sempre usando ali o antebraço pra não deixar ele entrar. Tá muito consciente aí, muito, é certo ter o Shinzo Matida. É, o Brian Rafiki tá chamando o Matida pro chão. O Matida não quer ir, não. É, o que ele é nessa luta em pé. Você tem que buscar a luta para o chão, não ficar no chão e chamar, né. E ele vai só chutando. Vai aplicando bons chutes. O Shinzo Matida, o Marcos Vinícius agora pediu pra parar, pros dois se levantarem, pro Brian Rafiki se levantar, né. Olha aí, como ele não faz nem finta, né. Ele vai igual um touro pra cima dele. É, ele não tem condições de trocar com o Shinzo Matida. Então a única opção é ele voar direto nas pernas. E tá marcando muito bem isso aí, o Shinzo Matida. Como ele vai, cria o espaço, bota o quadril. Viu a posição ali, tava com o tronco pra frente, o Shinzo Matida tentou ir agora a guilhotina. É, mas já saiu daquela posição, boa ajoelhada do Shinzo Matida. Vai pra cima, caiu o Brian Rafiki, mas realmente não quer a luta no chão de jeito nenhum o Shinzo Matida. Vem que vai andrando pra trás o Rafiki. Tá sem opção de entrada aí, fazendo um sprawl agora o Shinzo Matida. Ele vai andando pra trás e o Matida sabe que ele vai vir. Tô falando o Tinzo aqui, mas o próprio Tinzo falou que é o Shinzo Matida, né. Vamos falar do Shinzo Matida. O irmão do Lioto, tá fazendo a segunda luta do Jungle Fight. Olha aí como ele tem a distância e vai golpeando, hein. Vai acertando o rosto do Brian Rafiki, parece cansado agora o francês. Dá uma respirada ali no chão. Ele tá administrando muito bem aí a luta do Shinzo Matida. Tá sabendo o que fazer e, principalmente, tá sabendo o que o Brian Rafiki vai fazer e quer fazer. E esses chutes aí, ó, vão incomodando o francês. Ele vai minando a resistência do francês. Tá marcada ali a perna. Olha lá. Olha aí o detalhe. São 13 câmeras mostrando todos os ângulos pra você do Jungle Fight. É show de transmissão pra você da sexta edição do Jungle Fight. O que acontece, tá muito cru, aí, em pé, o Brian Rafiki. E tá controlando bem. O Shinzo Matida tá controlando bem. E agora o Brian Rafiki foi no tempo certinho. Pegou a perna do... Pra as costas dele. Ele vai girando, acompanhando o movimento e vê que ele vai pro braço esquerdo impedindo que coloque o gancho pra se posicionar melhor. E agora ali o Brian Rafiki vai girando, vai acompanhando, vai tentando mochilar aí, ó. Agora vai ficar difícil a situação. Ele não pode ser pra esse lado. Olha que bom momento do Brian Rafiki podendo finalizar, hein. Está fazendo a pressão, pode bater a qualquer momento o Shinzo Matida. Ele tava girando, ele não pode girar pra esse lado. Tem que girar, botar as costas no chão. Tá querendo sair na marra aí o Shinzo Matida. E vai levando uma pressão terrível nesse momento. Conseguiu escapar da posição. Escapou da posição, tizou batida. Ele saiu essa primeira vez aí na marra. Ele foi pra dentro. Pra fora, quer dizer, ele tinha que sair pra... Mas o Brian Rafiki tá mostrando que no chão ele conhece, conhece bem, hein, Borracho? É, ele é um lutador técnico, né, faixa azul de jiu-jitsu. Tem muita técnica por causa do rock. É um lutador muito técnico e passa muito bem isso. Já foi campeão também no Pancreis. No Pancreis chama Maduro, o Brian Rafiki, o francês. E aí, final de primeiro round, os primeiros cinco minutos. Na verdade, o Shinzo Matida levou vantagem na parte em pé. Mas quando a luta foi pro chão ali, que o Brian Rafiki pegou as costas do Shinzo, coisa piorou pra ele. É, o que aconteceu aí foi que teve oportunidade de terminar a luta. Ele marcando a entrada e golpeando na entrada o Brian. Ele teve oportunidades reais de nocautear aí o Shinzo Matida. E quando chegou no chão, teve oportunidades reais também de finalizar aí o Brian Rafiki. Foi o primeiro round que o finalzinho deu equilíbrio ao Brian Rafiki. E olha, são dois atletas que não têm tanta experiência assim na mistura de artes marciais. O Shinzo Matida acabou participando pela primeira vez do Jungle Fight. Está voltando ao Jungle Fight. Participou da quarta edição agora e está na sexta edição. Olha aí o Juan. Vamos lá, vamos ouvir o Jucão. Paulo Nicolai também conversou com ele. O Juan Jucão também. E, na verdade, o Tizou Matida só tem experiência do Jungle Fight na quarta edição que ele lutou. E o Brian Rafiki, por sua vez, também não tem tanta experiência assim. Lutou o Minotauro Fight. Acabou vencendo com uma finalização, mas, de qualquer maneira, não tem tanta experiência, mas estão fazendo uma grande luta até aqui. Esse é o que você vai buscar bastante. Como ele pesa, aí a força do Lombard, se deixar dominar, leva. E foi o que aconteceu. Puxou o Lombard. Levou, né, Borrano? É. Vamos ver o trabalho aí agora do Shinzo Matida. Vai tentando dominar. Aí vai trabalhando com bastante flexibilidade as suas pernas. Cunho do Brian Rafiki. E ele vai tentando dominar, não para sair para um ataque de braço. Ele está tentando, de repente, surpreender e ele socar. Mas a melhor posição, é lógico, aí é do Brian Rafiki por cima. É, você viu o corner do Brian Rafiki. Olha o Bebel Duarte aí, ó. Passando as orientações. Paulo Nicolai também o corner do Brian Rafiki, né? O francês. Esse primeiro round aí já consegue pôr rapidamente para baixo. Brian Rafiki vai dando pressão. Chega a meia guarda, trava ali a cabeça. Para tentar aí o irmão dele, os irmãos. O Lioto. Lioto e o Taque, né? E ele agora aí dando pressão ali na cabeça para... Justamente, né? Montou, hein? Olha a borracha. Ele está montado agora. Tem a posição ótima para conseguir a sequência. Vai de novo para as costas. E está esticado aí o tizou batido. Essa saída dele aí, que ele está vindo para fora. Ele está indo de encontro ao golpe. Ele tem que pôr as costas no chão. Só que aí ele corre o perigo de ver novamente o... Aí, isso aí, ó. Empurrar, pôr a mão no quadril, criar a distância e fazer a guarda. Mas aí, vai dando giro na luta e mais uma vez passa com facilidade. Passou com facilidade. Guarda com facilidade. Vem para tentar a finalização de novo. O queixo botando pressão, hein? Está por baixo ali do queixo, hein? Bateu. Olha aí, bateu. Finalizou. Vitória por finalização de Brian Rafik da França. Finalizou o tizou batida no segundo round. Olha o Brian Rafik como está cansado. Parece até se sentindo mal nesse momento. É, ele aguentou ali o castigo. Tomou a pressão, golpeou muito bem, muito rápido.